A gente fez todos os procedimentos, né? Eu sou a finalização, então eu vou te ensinar como passar o rímel, tá bom? E fazer um delineado, porque eu acho que você ama um delineado. Amo só como você está fazendo. Te ensino. Olha, tudo descartável, tá bom? Tá bom. Primeiro eu vou começar com os seus cílios, tá? Olha pra baixo. Você não pode passar ele direto na raiz, tá? É do meio para as pontas. Tá conseguindo visualizar e sentindo? Olha que lindo. Olha que cílios enorme que você tem. Lá pra baixo. Ó, do meio pra fora, tá? Agora você olha lá pra cima, que eu vou passar embaixo. É a mesma coisa, é do meinho pra fora. Que eu vou passar embaixo. E eu vou passar embaixo embaixo. Se você quiser enorme, por isso. Aí você pisca, ele bate, aí ele pega. Vamos lá, fecha o olhinho. O delineado, o que a gente vai fazer? Do meio pra fora, tá? Porque a gente não pode chegar aonde? Você lembra? Isso, na... Não sei o que, lagrimal. Esqueci também o nome. Agora vira pra mim aqui. Isso. Uma fecholinha. Esqueça. Virou pra mim. Olhou. E pra mim? Isso. Aí, ó. Perfeito. Já um delineado. Aqui tudo. Você viu? Ele não incomoda, não irrita. Fica perfeito, né? Vamos arrumar a sua sobrancelinha agora. Agora, sempre usando em pó, tá? Não usa canetinha, não. Tá? Lápis. Na verdade, eu sempre uso o dedo, mas eu não sou pra ajeitar. Mentira, jura? Jura. Que máximo. Essa foi boa. Mas, higieniza seu dedo, hein? Olha lá, dá uma olhadinha. Olha como já muda a sobrancelha. Fica lindo, né? Fica linda, né? Você vê, a gente passando blush, não se chega na área lacrimal. Não. Tá? Dois dedinhos pra baixo. Marizinho, pontinha. Você tem rosácea. Você tem rosácea? Mas é bom só pra dar um, sabe? Que hoje você tá perfeita, ó. Já não precisa nem... Mistura. Mistura. Você está prontíssima. Olha lá. Tá linda. Tira várias fotos, hein? Muda as fotos do perfil, do status, do Instagram. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Tira várias fotos. Tira várias fotos, né? Tira várias fotos, né? Abertura